O que é a Câmara? A Câmara do Brasil 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Jessica, seus problemas estão terminados Paparazzi nunca vai te preocupar Isso é para você Nunca vai ter problemas com paparazzi As pessoas não vão te reconhecer Foca, eu vou te preocupar Festa, fica com foca Festa, festa, festa E não vai ter problemas Festa é nada Festa, festa, festa Festa é nada Festa é nada Vamos lá Festa é nada Festa é nada Ficou meu fã, 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 fã! Fã, 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 fã!